Olá, queridas irmãs e amigas, bem-vindas ao canal IVPT. Hoje veremos uma mulher que era uma serva, ou podemos dizer uma escrava, e que foi introduzida no povo, na história do povo de Deus, de uma maneira muito peculiar. Quem será, hein? A Gar foi uma serva egípcia que entrou na casa de Abraão e Sara num período em que houve muita fome na terra. Eles foram obrigados a ir para o Egito em busca de alimentos. Quando chegaram no Egito, Abraão teve medo de ser morto porque temia que Faraó o matasse por causa da beleza de Sara. Então ele pediu para ela para dizer que era sua irmã, o que era meio verdade, sabe? Porque Sara e Abraão eram irmãos por parte de pai. Faraó, encantado com a beleza de Sara, levou ela para sua casa. E por causa de Sara, Faraó deu a Abraão muitos presentes, deu servos e servas. E no meio dessas servas estava a Gar. Mas o Senhor puniu o Faraó com grandes pragas por causa de Sara. Logo que Faraó descobriu a trama, os expulsou do Egito. Foi neste contexto que a Gar passou a servir Sara como uma escrava. No Antigo Oriente, as servas mantinham com sua senhora uma relação de lealdade, de obediência, de honra. Sara era estéreo e viu em Agar a possibilidade de, por meio dela, gerar filhos para seu marido. Assim, Abraão teria um descendente, cumprindo-se a promessa de Deus de fazer dele uma grande nação. Sara propôs a seu marido que se deitasse com a sua serva Gar e Abraão aceitou a proposta. E ela engravidou. Uma vez grávida, a Gar passou a se sentir superior, começou a menosprezar a Sara, que ficou indignada com esse sentimento de superioridade. Então Sara reagiu duramente, passando a maltratar e a humilhar a Gar. Por não querer se submeter, a serva resolveu fugir para o deserto em uma atitude totalmente rebelde. Agora, no deserto, sozinha e muito aflita, ela é encontrada pelo anjo do Senhor junto a uma fonte de água. O anjo do Senhor veio para socorrê-la. Isso nos revela a misericórdia do nosso Deus, que se importa com cada pessoa, independentemente da sua condição. Ele está pronto para socorrer mesmo uma escrava rebelde. Hoje, amadas, podemos achar que somos pessoas inadequadas, incapazes, incapazes de chamar a atenção do nosso Senhor. Mas nesse episódio, o Senhor se moveu para socorrer aquela mulher. Uma mulher egípcia, escrava e rebelde. Isso elimina todos os nossos conceitos e nos mostra que, independentemente da nossa situação, o Senhor está disposto a acolher e nos socorrer. Nesse encontro, o anjo do Senhor falou a Agar para voltar para sua senhora, e mais ainda, que ela se humilhasse, que ela se submetesse. Talvez Agar tenha ficado indecisa, volto ou não volto, com medo do que estaria por vir. Mas o anjo do Senhor continuou a dizer que lhe daria uma descendência numerosa, que não poderia ser contada, que ela daria à luz um filho e ele se chamaria Ismael, pois o Senhor a socorreu na sua aflição. Nesse momento, Agar reconheceu que estava falando com o Senhor. Por isso declarou, Tu és Deus que vê. Pois disse ela, Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Irmãs, ela viu o Senhor. Que experiência preciosa, amadas! Como precisamos ter essa experiência todos os dias, em cada leitura da Bíblia, em cada reunião. Precisamos ver o Senhor. Finalmente, Agar deu à luz a Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor lhe apareceu e renovou a aliança feita anteriormente, que multiplicaria sua descendência. Disse a Abraão que Sara teria um filho, e esse lhe chamaria Isaac. E estabeleceria com ele uma aliança perpétua. E vejam só o que aconteceu. Sara, com a idade de 99 anos, deu à luz a Isaac, o filho da promessa. Com o nascimento de Isaac, o filho da promessa, Agar foi obrigada a deixar a casa por decisão de Sara. Sara disse que o filho da escrava não seria herdeiro com o seu filho, Isaac. Isso até soa meio injusto, não é, irmãs? Mas, na verdade, estava de acordo com a soberania de Deus, porque a Escritura diz que, de modo nenhum, o filho da escrava seria herdeiro com o filho da livre. A Bíblia diz que Agar saiu andando errante pelo deserto. Quando acabou a água, desesperada, deixou o menino debaixo de um arbusto e afastou-se dele. Ela fez isso porque ela não queria ver o menino morrer. Agar levantou a voz e chorou de tristeza e Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar dizendo-lhe para ela não temer. O anjo a tranquilizou ao dizer que Deus cumpriria a sua promessa, fazendo de seu filho um grande povo. Nesse momento, Deus abriu os olhos de Agar para que visse um poço de água em pleno deserto, onde ela encheu seu vaso e deu de beber ao seu filho. Ela teve uma experiência maravilhosa do cuidado do nosso Deus. Deus é fiel. Por muitas vezes, por desespero, não vemos saída em alguma situação na nossa vida, deixamos de crer no Senhor e desistimos de tudo. Não sabemos ao certo se o poço de água já estava ali no deserto e ela, por angústia e aflição, não o percebeu ou se o Senhor fez um milagre ali, fazendo surgir água onde não havia nada. De qualquer forma, o Senhor teve misericórdia e confirmou a Agar a sua promessa anterior, que faria de Ismael uma grande nação. Agar educou seu filho, que se tornou flecheiro e realmente iniciou uma nação exatamente como Deus prometeu. A Bíblia diz que Deus era como um menino, confirmando que era a vontade do Senhor que Ismael não morresse no deserto. Amadas irmãs e amigas, o que podemos aprender nessa situação? O nosso Deus é misericordioso e compassivo e Ele está pronto para nos socorrer independentemente da nossa condição. Agar era uma mulher egípcia e o Egito representa o mundo, um lugar que é contra Deus, contra o Deus de Israel. Ela era uma pessoa desprezada, uma escrava, a posição mais baixa de uma sociedade. Além do mais, Agar se rebelou contra a sua senhora, mas Deus não a desamparou. Pelo contrário, cuidou dela e de seu filho. Graças a Deus, o Senhor é aquele que ampara os abatidos. Por fim, vamos ler um versículo para nos encorajar. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Senhor Jesus, que sejamos mulheres que não desistem em meio ao sofrimento, que não sucumbem em meias decepções e que sejam obedientes ao teu falar em todos os momentos, que nas situações difíceis que tu nos ensine a ser submissas, compreendendo nossa posição e tenhamos a luz e palavra para não agirmos por nosso esforço humano, porque isso interfere em seus planos que são muito maiores e melhores do que os nossos. Obrigada por suas misericórdias que são a causa de não sermos consumidas. Tu és nosso Deus zeloso, amoroso, que nos acorde nas situações tão complicadas dessa nossa vida. Queremos estar continuamente na tua presença com os nossos ouvidos sempre atentos à sua voz, ao seu chamado, ao seu falar, pois não queremos errar. Que a despeito do que estiver ocorrendo conosco ou à nossa volta, queremos nos agarrar às suas promessas de salvação. Amém. Amadas, após ouvir o vídeo, propomos que cada mulher compartilhe uma situação difícil, por vezes até desesperadora que tenha atravessado em sua jornada. conte também qual foi a sua reação nessa experiência. Pode compartilhar também caso não tenha sido uma experiência positiva, mas mesmo assim o Senhor atenciosamente falou ao seu coração e te ensinou os seus caminhos, lhe deu crescimento e perseverança para prosseguir. Esse foi um vídeo da série Mulheres da Bíblia Suas Histórias e Legados. Se você gostou, curta, compartilhe e não perca os próximos episódios. Para isso, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Isso nos ajuda a continuar produzindo novos vídeos para vocês. Que Deus abençoe e até a próxima história!